Olá, feriado de Tiradentes, mas nós estamos aqui no portal RSN trabalhando normalmente para trazer todas as informações que estão ocorrendo em Guarapava. Eu quero iniciar primeiro falando sobre a substituição do comando do 16º Batalhão da Polícia Militar. Então, por decisão do comandante-geral da PM, o tenente-coronel Joas foi afastado e quem assumiu já de imediato é o major Ferraz, que ele respondia pelo comando do Batalhão de Irati. E também, outra notícia que é uma notícia triste para a gente, porque, afinal de contas, é um soldado, é um militar que está passando muito mal. Até agora há pouco, teve uma manifestação em frente ao Hospital São Vicente, manifestação de familiares e amigos fazendo oração em frente ao hospital, onde o Cabo Riccié está internado e, de acordo com informações do próprio hospital, o caso dele é gravíssimo. Ele é um dos três ou dois policiais que foram alvejados pelo bando de criminosos que tentaram assaltar a pró-forte na noite de domingo. Ele levou um tiro no rosto e transfixiou na cabeça, ele teve que passar por cirurgia e o estado dele é gravíssimo. Então, essa é uma notícia que a gente nunca gosta de dar, é um tipo de notícia que a gente nunca gosta de dar, mas, infelizmente, é a realidade. Então, a gente está aqui também na torcida para que ele reaja, mas, embora, repito, o caso dele é gravíssimo. Chegou até a circular uma fake news, já de que ele teria entrado em morte cerebral, no entanto, de acordo com informações hospitalares, isso não procede. Mas, confirmo mais uma vez, o estado dele é grave. Bom, mas para descontrair um pouco esse clima de tensão que a cidade vem vivendo desde a noite de domingo, eu converso hoje com o Elvis Roque. Eu confesso, sim, que não é muito a minha praia, não entendo muito de jogos, mas ele vai ser um dos influencers aqui do portal RSN, da Rede Mais. Ele vai ter um quadro quinzenal, ensinando, jogando, enfim, o conceito está sendo formatado, ainda não tem data de estreia, mas a gente vai conversar sobre tudo isso, e, principalmente, sobre um evento que, junto com a Rede Mais, junto com o portal RSN, junto com o Shopping Cidade dos Lagos, vai ser feito agora, na noite do dia 25. Mas eu vou conversar com ele. Elvis, seja bem-vindo aqui nos estúdios do portal RSN. Primeiro, eu gostaria de saber quem é o Elvis. Quem é o Elvis? Obrigado pela recepção. Eu sou entusiasta dos jogos, então, um jogador desde pequenininho até os dias atuais, e alguém que quer expandir o hobby, mostrar para mais pessoas, ter esse conhecimento de um hobby saudável, que ele ajuda, né? Então, eu sou essa pessoa. Pois é, ele disse para mim há pouco que ele é um ser humano, um ser humaninho, e que gosta, então, dos jogos. Eu queria que você nos contasse, porque são três modalidades principais e que abarcam uma série de desdobramentos, né? Jogos de tabuleiro, jogos de carta e também os gamers, os videogame, né? Então, conte um pouquinho para a gente sobre tudo isso. Então, jogos de carta são os mais antigos, já desde a invenção do baralho, né? Então, hoje eles foram melhorando. Então, entrou nuances de estratégia, de construção, que é o que a gente chama de deck build. Então, você constrói o seu deck da maneira que você gosta. Então, eu tenho, por exemplo, o Magic, que você consegue fazer deck de dinossauro, de dragões, que estão sendo a exposição, de gatinhos. Então, você monta dentro do seu gosto. Aí, nós temos os jogos de tabuleiro. Acho que os mais conhecidos são Banco Imobiliário e War, são clássicos. Mas existem vários outros, de vários temas. E tem jogo para uma pessoa, para três, cinco, dez pessoas. Então, depende de como é o seu grupo de jogos ou sua família, você se adequa dentro disso. E os jogos de videogames, os jogos eletrônicos, que tem no PC também, aí tem uma infinidade, que vai de esporte, a tiro, a ação, a aventura. Então, é bem grande o leque. E o bacana é que não tem idade, né? Não tem idade. A maioria dos jogos são a partir de três anos de idade. Às vezes, a criança nem precisa saber ler. Se ela tem uma noção de identificar cor ou objeto, que ela já está apta a começar a julgar. Olha, e o bacana, eu vou contar para vocês como que eu descobri o Elvis. Eu tenho dois netos, né? Uma neta, adolescente, e um neto com oito anos. E eles são adeptos dos jogos. E, de repente, eu comecei a levá-los no Shopping Maria Antônia, onde você tem um espaço lá, né? E que reúne toda a galerinha. Então, você chega lá à tarde, os adolescentes, é o ponto de encontro dos adolescentes. Eles estão ali num ambiente saudável, estão jogando, criam vínculo, eles fazem novos amigos e tudo mais. E agora, a gente está trazendo também, aqui para o Shopping Cidade dos Lagos, numa parceria com o Portal RSN e com a Rede Mais. E agora, no dia 25, nós falamos sobre o jogo dos dragões, né? Então, acho que todo mundo que já viu tem os dragões aqui no Shopping. E dia 25, vocês vão ter a oportunidade de enfrentar um dragão. Mas não precisa ter medo, né? Vocês não vão enfrentar os bonecos. Mas vai ser uma aventura de RPG. Para quem não sabe o que é RPG, ele é um jogo de faz de conta com rolagem de dados. Então, é basicamente isso. E nós preparamos uma aventura especial, que você chegando aqui sozinho ou com o grupo, você vai poder ter essa experiência. E quem não sabe jogar, quem nunca jogou, vai poder participar. Sim, eu preparei uma aventura com carinho ali, já pensando em pessoas que têm interesse, mas nunca jogaram. Então, é uma coisa mais simples. Até porque enfrentar um dragão seria bem difícil. Então, eu dei uma colherzinha de chá ali. Vai ser uma aventura relax. Então, pode vir sem medo. Só vir ali sentar, sem... Não tem custo, não tem nada. Não tem custo, nada. Dará fazer imaginação ali e usar no jogo. E vai ter recompensa. Opa! Vai ter ouro para quem conseguir terminar a aventura. E traduza para nós o que é ouro. Não, vai ser ouro mesmo. Na verdade, são moedas de chocolate. Olha aí, então. Venha, traga a família. Todo mundo pode participar. A partir das 19 horas do dia 25, agora. E se você ainda não viu, a exposição dos dragões que está acontecendo aqui no shopping é uma grande oportunidade. E também para entrar mesmo nesse mundo mágico, né? Sim, acho que o RPG é uma porta de entrada grande. Na pandemia, as pessoas começaram a se reunir online também para fazer isso. Mas o RPG, ele é uma mesa e as pessoas sentavam ao redor e contando histórias. É assim que acontece o jogo. Nossa, que lindo! Então, tem grupos que duram anos, que você mantém uma aventura e eles conseguem fazer feitos heróicos. Então, o seu personagem evolui com você e isso é bem bacana. E aí, quem sabe, vindo aqui na segunda-feira, eu já tenho uma experiência e aí dá continuidade. Você pode montar o seu grupo com os seus amigos na sua casa, ir até o meu espaço e estar montando uma mesa de RPG. Então, vai abrir um mundo de possibilidades para quem está vindo conhecer. Pois é, e o bacana é que depois disso, o Elvis começa a ter um quadro 15-9, né Elvis? Na Rede Mais, que o nome do quadro é GORPA GAMER, é isso? Isso. Faz um pouquinho do GG aí para a gente. Então, o GG vai ser o nosso quadro 15-9. E nós vamos estar apresentando jogos, vamos estar falando sobre estratégias ou até maneiras de você evoluir como jogador ou conhecer novos jogos. Então, abordando jogos de cartas, de tabuleiro e jogos eletrônicos também. E o GG, você me explicava que é uma saudação do próprio jogo. Isso. Então, o GG foi aderido pela comunidade e ele virou um cumprimento formal. Então, é como se fosse um agradecimento pela partida que você teve. Então, às vezes, já é iminente que você vai ser derrotado. Você fala, ó, GG. GG. Foi um bom jogo, mas não precisa de falar. Não deu para mim dessa vez. Exato. Pois é. E para a gente, e eu digo para a gente, enquanto eu principalmente, que não tenho muito contato com esse mundo, né? Você me falava também que existe competição em nível mundial. E isso. Então, tanto nos jogos de cartas, quanto nos board games. Então, como eu falei, eu fiquei feliz hoje que um dos campeonatos que eu gosto voltou, que é de um jogo chamado Carcassone. Ele é um jogo de estratégia e ele tem várias etapas. Então, você classifica hoje jogando a nível estadual. Aí vai para a final em São Paulo. Aí o ganhador de São Paulo ganha para ir para a Alemanha competir lá. E aí, esse é um dos jogos. Mas o Magic, ele tem torneios que voltaram também. Então, que bom que a pandemia deu agora essa... Uma relaxada, né? Uma relaxada, dando a oportunidade das pessoas voltarem. Claro, com cuidados ainda. Mas, então, o Magic, ele também voltou a ter os torneios presenciais. Então, já vai ter torneios classificatórios, valendo guardas. E aí, vai ingressar no circuito profissional. Os jogos evoluíram tanto que hoje eles remuneram. Então, antigamente era mais só por diversão. Então, hoje, se você se preocupar e focar, você consegue ter um retorno financeiro jogando. Então, esses torneios que têm a nível mundial e até a nível nacional, eles já remuneram por você participar e ir bem. Você não precisa nem ser o melhor, mas pegando um top 16 ali, você já termina. E me diz uma coisa, eu quero jogar, mas eu não tenho carta. Pokémon, mais uma infinidade, né? Eu não tenho. Como que eu faço? Existem lugares... O Pokémon a gente sabe que a gente pode comprar, né? Mas como que acontece isso? Isso. Então, o Pokémon, ele é o jogo de cartas mais popular que existe. Então, você vai encontrar ele aqui na página. Eles têm alguma coisa de Pokémon. Então, na Rock Games você tem. Então, várias lojas. Você vai achar Pokémon que é o mais popular. Ah, eu tenho interesse em jogar Yu-Gi-Oh! Ele é um pouco mais seleto, assim, mas temos na cidade. Tem uma loja que é a Tenda, que tem... Eles são focados no Yu-Gi-Oh! E tem a Miragem, que daí ele tem Yu-Gi, tem Pokémon também, tem o Magic. Então, nessas lojas, elas são mais focadas nos jogos de cartas. Tirando isso, pela internet tem um site que é onde a gente negocia as cartas e é onde a gente tem a cotação de valores também. Então, que é a Liga Magic. Ou Liga Pokémon ou Liga Yu-Gi-Oh! Então, ela é o maior... Mas entre os jogadores também, né? Também. Então, o bacana é que a pessoa, quando ela compra uma carta, ela não só está comprando. Você pode quase considerar como investimento. Porque se é um jogo competitivo, como é o caso das cartas, essa carta pode subir de valor ou baixar de valor. Então, você vai... Tem cotação. Tem cotação. Então, ah, você monta um torneio e você ganha. Ou, em campeão mundial, jogou com uma carta que você tem. Essa carta vai subir de valor. Porque ela passou a ser uma serenada forte. E aí, você vende para os seus amigos mais caro do que você comprou, ganha um dinheiro, compra outras cartas e aí vai. Que bacana! E qual que é a tua pretensão, assim, em Guarapuava? Em Guarapuava é propagar o rock. Então, ela já tem bastante amigos que jogam. E na nossa cidade, ela já foi em 2016, se eu não me engano, considerada a cidade mais mede do Paraná. Então, tem muitas pessoas que jogam, mas não é uma comunidade que ela é tão interligada. Então, tem vários grupos, mas não é um grande grupo. Então, o nosso objetivo hoje é unir esses grupos e apresentar o hobby a novas pessoas. Essa galerinha nova, como é o caso dos seus netos, né? Então, estar conhecendo esse mundo, conhecer pessoas que se interessam por isso. Então, essa é a ideia que eu montei a Rock Games, né? E acredito que é a mesma ideia que a gente vai estar montando junto com o GG, né? Pois é, então, se você aí é um adepto dos jogos, né? Procura o Elvis. De repente, você pode estar contribuindo para esse quadro que a gente vai ter, né? O GG. Enfim, vamos movimentar. É uma tribo urbana, né? Então, vamos movimentar, vamos resgatar, de repente, esse título de Barapaula como a cidade mais nerd do Paraná, né? Vamos trazer, então, é um convite que eu deixo aberto aqui. A gente está aqui no Shopping Cidade dos Lagos, aqui do lado da Casa do Café. Então, vem se já tomou um café, vem um cappuccino italiano, chega ali e pede, eu quero um cappuccino, que é feito para o portal RSN, que eles vão dar esse cappuccino para você, inclusive, identificado com a logomarca aqui do nosso portal. Aí, você aproveita, já vem aqui na rede, entra em contato, a gente passa o contato do Elvis, né? E, de repente, vocês podem se unir a nós nesse novo projeto, que eu acho que é bem bacana, né, Elvis? E, independente, a gente sabe que tem muitos adultos, tem muitos profissionais liberais que são adeptos dos jogos. É, isso é bacana que ele não tem idade. Então, eu tenho clientes hoje que são adolescentes, eu tenho clientes que são pessoas mais velhas, e é bacana que eles interagem. Naquele momento, na mesa, somos todos iguais. Todos iguais. Não esquece o título e é todo mundo um aventureiro. Olha, que bacana, né? E é um ambiente saudável, os pais não precisam se preocupar, não tem nada que possa macular, que possa se colocar em perigo, porque quando você fala em jogo de cartas, existe o preconceito já, né? Existe. Só que é isso aí, é um outro segmento, né? Sim. E que nos primórdios teve apostas envolvidas, né? Sim. E aí trouxe, principalmente no Brasil, essa má fama. Mas aí, por direitos da empresa mesmo, não pode ter apostas, nada nos jogos, então é só diversão mesmo. A Indústria Reis tem premiações, mas aí é para valorizar... Sim, como qualquer outra competição esportiva, né? É isso. Bem bacana, então, Alves, é um prazer recebê-lo no Portal RCN, na Rede Mais, como mais um dos nossos parceiros, né? Então, em breve, ele vai retornar aqui para falar aí a data de estreia do quadro, como que vai funcionar. A gente pode trazer convidados também, né? E você pode ser um deles. Entre em contato com o Alves, deixa o teu contato, né? Para que as pessoas possam te encontrar. Sim. No Insta, você encaixa lá, rockgames77. Não tem erro. É... Facilhinho de achar, né? Insta, rock, sete, 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 sete. Então, entre em contato, entre em contato com a gente também, e venha para essa parceria, né? Vamos divulgar mais esse esporte. O que é bacana, Alves, é que Guarapara, ela está sendo um celeiro de tantas coisas, mas tantas coisas que a gente não consegue imaginar. Eu costumo dizer que a gente está ilhado no meio de tantas iniciativas bacanas que estão ocorrendo e que está tudo ficando nos bastidores, né? As pessoas não sabem, então está cada um dentro da sua bolha. Então, vamos estourar essas bolhas, porque é a mesma afinidade, né? Vamos nos tornar um só. Um bloco grande, né? Porque isso aí sempre acaba contribuindo para que a gente possa divulgar esse tipo de esporte e todos os outros, todas as manifestações. Então, eu quero agradecer aqui a tua presença. Obrigada, obrigada pela confiança, né? Em vez de ser parceiro da Rede Mais nesse novo projeto. E deixa o teu convite para que as pessoas se unam, né? Agora no dia 25, por favor. Então, muito obrigado de novo, né? Então, dia 25, pode começar essa nova aventura neste mundo dos jogos vindo aqui às 7 horas, né? 19 horas. A partir das 19 horas. Na praça da alimentação. Na praça da alimentação, perto da máquina de ursinhos. Isso. Então, não tem erro. E aí você pode estar conhecendo esse mundo e aí se aventurando, além da RPG, nos board games, nos jogos de cartas e um mundo gigante de jogos que vai ter aí. E aproveita, né? E tudo é relacionado aos dragões, né? Isso. Nessa aventura de segunda, é uma aventura para você enfrentar um dragão. Então, tem vários tipos de dragões. Aí, dependendo da escolha dos jogadores, vai ter um dragão para ser enfrentado. Olha, então vai ser uma aventura fantástica, mitológica, né? Isso. Que os jogadores já vão... Eu preparei já duas vertentes. Se o pessoal for iniciando, a gente já montar com os personagens prontos. Se for um pessoal que já joga, eles podem montar na hora um personagem. E aí, ambos já com níveis lendários, então vão ser feitos heróicos, que serão narrados pelos bárbaros aí, pelo resto da exposição dos dragões. Olha, então, muito bacana. Fica o convite aberto. A gente espera contar com você. Então, na segunda-feira, encontro marcado com os dragões. E são muitos e são lindos. Assustadores até, né? Sim. Mas é muito bacana. Bom, Alves, então, mais uma vez, agradeço, agradeço a você que nos acompanhou nesse feriado da Tiradentes. Continue ligado no seu portal www.redestudnoticias.com.br que nós estamos aqui de plantão. Está toda a equipe trabalhando para trazer todos os fatos que estão ocorrendo por aí afora.